Porque o Carvalho, porque o Pepe, né? Será que o Pepe joga? Será que o Pepe não joga? Eu tava ficando maluco essa semana. Bota fogo, quero um ferreiro. Eu ouvi isso falar do Vasco, mano. Eu ouvi falar do Vasco. Isso aqui parece uma coisa de cigarro, né? Mas não é coisa do microfone, eu não fumo. Eu tava olhando, eu vou tirar essas coisas aqui. É que agora o celular caiu e ficou fora do desculado. Mas vamos lá, vamos embora, amizade. Vamos embora. Por uma festada, Geraldo Grêmio. Ela que rola a festa, cinzeio. Ô, rapaziada, é puro sentimento. Vem de o Vina. Não, vem de o Tassiano, isso. Não, vem de o Ferreira, isso. O Vina vira titular. Usinho na reserva. E já dá número um pro Adriel, fim de papo. Tá, mas daí temos que ter um reserva. A tal Vina, tá entendido? O reserva é o usinho daí. É, pode ser, pode ser. Mas a gente precisa de um reserva pro Vina daí. Pro Vina? É, um reserva pro meio de campo, digamos. Talvez não precisa de mais um ponta, mas precisa de um reserva pro meio de campo. A gente viu que o Galdino hoje foi insuficiente, né? Não sei se vocês concordam. Mas vamos indo, vamos indo, vamos deixar levar. Porque agora o Grêmio tá classificado. Essa noite maravilhosa desse sábado. Cara, eu vou confessar pra vocês que eu passei a semana inteira inquieta. A semana inteira eu fiquei inquieto. Por quê? Porque eu queria que chegasse logo esse sábado. E daí às vezes eu pensava, não, tem mais time, né? Às vezes eu pensava, tá, mas ele tá todo desdepenado, não sei o quê. Porque o Carvalho, porque o Pepe, né? Bah, será que o Pepe joga? Será que o Pepe não joga? Eu tava ficando maluco essa semana, gente. Eu tava ficando maluco. Mas tudo deu certo. Foi sufoco. Claro que foi sufoco, gente. Ninguém disse que ia ser fácil. Ninguém disse que ia ser barbado.